O que comer carne faz mal? Hoje em dia, com a dieta paleolítica, low carb, dieta carnívora, dieta vegana, você fica um pouco perdido sobre o que faz bem ou o que faz mal? Então, fica aí, já começa se cadastrando no canal e vamos viver a literatura médica científica. Bom, a conclusão que a gente chega é que à medida que a gente vai burilando a ciência, os artigos médicos científicos, a gente vai sempre encontrando mais evidências clínicas que diferentes tipos de nutrientes na carne e nos produtos de origem animal são cancerígenos. E à medida que a gente também vai burilando a literatura médica científica para alimentos vegetais, a gente vai vendo que sempre os alimentos de origem vegetal são protetores. Obviamente, esse foi o tema do meu TCC. Há uns bons anos atrás, na faculdade, eu visei fazer isso por inúmeras questões. Câncer é realmente uma das doenças que mais assolam a raça humana na atualidade e de forma desnecessária, porque a gente sabe que os fitonutrientes, vitaminas, antioxidantes, a baixa quantidade de proteína, entre inúmeros outros fatores nos alimentos de origem vegetal, são anti-câncer. Então, por que a gente não está usando mais a literatura? Por que a recomendação base na atualidade está sendo dieta paleolítica, low carb, que usa demasiadamente gordura, proteína, uma dieta baixa em carboidrato e obviamente acaba sendo relativamente pobre em micronutrientes comparados a uma dieta vegetal, uma dieta plant-based, whole foods. Então, eu começo a me questionar, por que a gente não está fazendo medicina baseada em evidência? Por que a gente não está fazendo nutrição baseada em evidência? Porque deveria ter mais recomendações em prol de uma dieta plant-based. Quando a própria OMS e outras organizações de saúde, na atualidade, falam que uma dieta anti-câncer tem que ser baseada em plantas, não pode ser baseada em produtos de origem animal. E se a gente for para as civilizações malangéficas do mundo, como o quinal no Japão, os adventos e sétimo dia, que não é uma linda, todos eles levam uma dieta para o bebês. Existe algum consumo ínfimo de produtos de origem animal? Existe. Mas é 98%, 97%, 96% planta e não muita gordura, muita proteína e muito produto de origem animal e uma alface e uma fruta aqui e ali, como é uma dieta low carb, uma dieta paleolítica que a gente sabe em evidência clínica que nem o homem paleolítico levava a dieta paleolítica. A gente tem artigos de médicos científicos mostrando que o homem paleolítico comia primariamente plantas. E eu ainda sugiro fortemente ficar ligado para o próximo vídeo, que eu vou debater alguns dados em relação à dieta paleolítica. Não só as questões de saúde, mas mostrar alguns artigos de médicos científicos que mostram que o homem paleolítico não era, na verdade, um comedor de carne, e sim primariamente um herbívoro, ou seja, um animal, um ser humano que vivia primariamente de vegetais. Mas você vai ficar ligado porque essa está no próximo vídeo apenas. Então, gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mão direta do site e do blog. Fica ligado aos nossos cursos, retiros e palestras ao longo do ano, principalmente aos nossos retiros aqui no Espaço São de Frugal, em Saquarema, sempre janeiro e julho. Além disso, eu presto atendimento nutricional ao longo do ano, aonde eu estiver no Brasil. Tem sete livros já publicados. Tem curso culinário online, o Vegan Fitness 2. E tem muito, mas muito material gratuito online. Entre site, Instagram, YouTube, Facebook. e baixa nosso ebook gratuito lá no site para ficar mais por dentro de vida saudável, dieta crua, vegetarianismo e por aí vai. Muita, mas muita saúde frugal e sem churrasco para evitar o câncer. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti